Começam as emoções de Botafogo da Paraíba e Botafogo Paulista Insistindo na jogada do Clayton da entrada da grande águia A boa defesa do Tiago Cardoso tentou pegar ali de primeira e foi uma surpresa né Clayton a trabalhada feita na tentativa do Rogério Jogou-se o abrumando na sequência na jogada Agora o contra-ataque é do Botafogo Vem com perigo, vem na velocidade Felipe Augusto batida Uma grande defesa do Saulo No cantinho, na tentativa, primeira chegada perigosa A trabalhada feita A largada feita para Clayton, passa, pera e bola GDI, isso é lançado Vai na linha de fundo, vai sair o cruzamento Cruzamento pelo alto O toque feito do Kivel E ela realmente passou com perigo ali A esquerda recebendo o Lula, bate pelo alto Faz a ligação direta para o Marcos Aurélio Para o Leandro Kivel na passagem Pênalti Pênalti marcado do Plínio em cima do Leandro Kivel O árbitro, Wilton Pereira Santiago Inclusive gesticulou Dando a entender que foi um empurrão do zagueiro Em cima do Leandro Kivel Autorizado, caminhou de contra-bola Bateu, defendeu Soltou, largou Outra vez na tentativa Juninho pelo Botafogo A sobra para Clayton Clayton tenta melhor No entanto para Serginho A gente vai rever aí o pênalti Mais uma vez O Marcos Aurélio Ele bateu muito mais para o meio do gol E o Thiago Cardoso Tanto já estava na bola Veja só como ele lê corretamente Ele olha fixo mesmo E lê Sabe adivinhar direito O canto que a bola vai Outra vez tenta o Botafogo De Ribeirão Preto Toque de calcanhar do Marcos Marcos olha a bola para Leandro Leandro para Marcos O cruzamento pelo alto Na grande área E o toque feito Do Felipe Augusto Uma grande defesa de Saulo Toca a bola Escanteio Reveja A cabeçada certeira Do Felipe Augusto Estava esperto no lance O goleiro Saulo Pelo lado esquerdo Toca a bola para Plínio Deixa o tempo passar Está 0x0 Peri faz o cruzamento Pelo lado esquerdo Na tentativa Na evolução Leandro Salino Invadiu a grande área Rolou Girou Mais atrás A batida Do Felipe Augusto O desvio Da zaga Do Botafogo Da Paraíba Outra chegada Você rever O toque Do Yuri A trabalhada feita Para o Felipe Augusto Aí o Wilton Pereira Santiago Ele vai autorizar Saída de bola No segundo tempo Passa emoções Da quarta de final Entre Botafogo Da Paraíba E Botafogo Paulista Rola a bola O Botafogo Da Paraíba Rogério Vem dominando Demora Solta agora Do lado esquerdo Para Clayton A galera reclamou Da demora ali Do Rogério No meio de campo Vai chegando O Botafogo Fábio O toque Para Juninho O Abafogo Da Paraíba A emoção Insiste no meu Iuri Iuri O lançamento Toque Feito Na pequena área Estava por ali O Caio Dantas Olha de novo O cruzamento A batida Para a área Aponta Para o centro Do gramado Final de espetáculo Vitória Do Botafogo Do Botafogo Da Paraíba Gol de Juninho Aos 22 minutos A etapa final